O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 16, próximo à ponte do rio Arrependido, na rodovia Transamazônica BR-230, no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Dois jovens estavam numa motocicleta quando sofreram um acidente que ocasionou a morte de um deles. De acordo com as informações repassadas pelo jovem que pilotava a moto, os dois haviam saído de Altamira nesta madrugada com destino à cidade de Rurópolis, onde participariam de um encontro da Igreja Assembleia de Deus. E na altura do quilômetro 48 da rodovia Transamazônica, próximo ao rio Arrependido, os dois acabaram se acidentando. Segundo informações de pessoas no local, no momento do ocorrido, a visibilidade estava muito baixa devido à presença de muita neve e uma caminhonete teria fechado os dois no final do asfalto, o que teria feito com que eles saíssem da pista. A vítima fatal foi o jovem Orisvaldo Marques, de 26 anos, que estava na garupa e possivelmente teria batido com a cabeça numa pedra, o que pode ter ocasionado a sua morte. O piloto, que não quis gravar entrevista por estar abalado com a situação, é Eduardo Pedrosa da Silva e teve apenas algumas escoriações e machucou a perna sem gravidade e permaneceu no local até a remoção do corpo do amigo pelo IML. Lamentamos a morte prematura do jovem e peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar a continuar produzindo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho